Olá, gente peregrina, olá, gente membresina. Minuto Bíblico, Salmo 53, The Bible, an American Translation. Uma frustração, o Salmo 53, porque eu esperava muito desta Bíblia. É uma Bíblia produzida por exegetas do Norte, um canadense, e me parece que os outros dois, e mais alguns que participaram, estadunidenses. De qualquer forma, a Bíblia foi publicada pela Universidade de Chicago. Ela se apresenta como uma Bíblia universitária. Eu havia checado determinadas passagens dela, justamente aquelas traduzidas pelo Teófilos James Mack, que é um fera, e fiquei encantado com as traduções, mas não conferi a Bíblia inteira. Julguei o todo pela parte. Então, me empolguei. Vou apresentar esta Bíblia, que o pessoal fica perguntando. Indica uma Bíblia boa, e eu queria indicar essa, mas o Salmo 53 não indica essa Bíblia aqui, não. Recomendo que passem longe da American Translation, se o interesse for aprender alguma coisa sobre o Salmo 53. Se o interesse for um laboratório de como não traduzir um texto, aí você pode usar essa tradução, porque a tradução é bem ruim. Vamos para o verso 4. Não é um verso fácil de avaliar, não. Aí está. Toda a construção do verso está baseada numa pergunta, né? Olha, termina com um ponto de interrogação. Começa lá com o do they, do they know nothing? E justamente esse trechinho é difícil de saber o que ia na cabeça do tradutor. Eles não sabem nada? Eles não conhecem nada? Não. Se você interpreta, e aí é complicado, porque eu tenho que comparar isso com o hebraico e tentar interpretar o que foi dito em inglês, não pode ser saber ou conhecer. E se o sentido que o tradutor pretendeu era saber, muito bom. Se o sentido que o tradutor pretendeu foi conhecer, horroroso. E tem muita Bíblia que traduziu como conhece, né? Eles não têm conhecimento. E não é o caso, é entendimento. Então, difícil avaliar esse comecinho. Mas se a gente avalia a segunda porção e a terceira porção, a gente se convence que o tradutor está claudicando e fica dando tiro, traduzindo cada pacote de informação isolado. O conjunto da tradução dele não se sustenta. Aura, evildoers, os que fazem o mal. Evildoers, os que fazem o mal. Não é o que está no hebraico. No hebraico, é os obreiros da injustiça. Poderia ser os obreiros da prática do mal. Talvez ele tenha pensado nisso, né? Mas, como a palavra justiça não aparece no texto dele em nenhum momento, como o leitor saberá que se trata de injustiça? Como agravante, a construção da frase seguinte deixa claro que se trata de uma violência política, econômica. Então, evildoers não comunica. Além disso, no hebraico, são duas expressões. Os obreiros da injustiça. Os obreiros do crime. E ele traduziu com uma palavra só. Não vai comunicar nada para o leitor. Somada à ambiguidade, que ainda é culpa dele, né? Talvez um praticante da língua, na estrutura que ele monte, já saberia discernir se é saber ou conhecer. Não sei. Suspendo o juízo sobre a primeira parte, mas avalio negativamente essa segunda parte. E a terceira. A nossa boa Bíblia da Universidade de Chicago se comporta como todas as nossas Bíblias de língua portuguesa. Ou as. Who eat up my people as they eat bread. As. Como. Como. Os. Praticantes do mal. Que comem o meu povo. Como. Eles comem pão. Não. Não é como eles comem pão. Esse como não existe no hebraico. A referência é que o pão que o rei come, o sustento dos benê-adam, advém do trabalho do povo. Então, quanto mais luxo e fausto o rei exige, mais o povo tem que trabalhar às custas de sua própria fome, depalperação e morte. É disso que se trata. Os. Obreiros da injustiça, que deveriam ser obreiros da justiça, e com esse evil doors, o tradutor jogou o trocadilho para o saco, como de resto, o sentido do salmo. Então, devendo ser praticantes, obreiros da justiça, como se corromperam, eles então se revelam obreiros da injustiça, trocadilho extraordinário no hebraico. E eles são obreiros da injustiça porque eles estão devorando o povo, metáfora, comendo o seu próprio pão que eles arrancam, exaurindo as forças da população, eles então comem o povo. É injustiça político-econômica. E o tradutor não espelhou isso em nenhum verso. Me parece que o tempo todo ele tem diante deles a Associação Internacional dos Ateus. Então, ele faz uma subversão do objeto do texto. O objeto do texto é a injustiça que o rei de Jerusalém pratica. O representante de Deus pratica. E ele, então, transforma a narrativa numa referência aos ateus e a sua generalizada prática do mal. Você pode ver que é tudo genérico, não se aponta objetivamente para nada, porque a crítica do ateísmo é essa crítica genérica, teológica, moral. Então, me parece que essas traduções todas estão contaminadas teologicamente. As outras, eu compreendo, são bíblias feitas para a igreja. Não espero grande coisa delas. Mas, uma bíblia feita pela Universidade de Chicago. Mas, vale aqui um comentário que eu já fiz, talvez em outro vídeo. Há alguns anos atrás, uma universidade privada do estado do Rio de Janeiro pretendeu, não sei se logrou o êxito, abrir um curso de teologia no MEC. Contratou uma pessoa para produzir a estrutura curricular e fez uma reunião e me chamou para dar uma olhada. E aí, eu olhei o trabalho que eles fizeram e uma das disciplinas era Missão da Igreja. Aí, eu perguntei. Nunca mais me chamaram, obviamente. Mas, eu perguntei. Escuta, o que está fazendo uma disciplina chamada Missão da Igreja num curso de teologia no MEC de uma instituição privada? Em vez de vocês fazerem a crítica da missiologia da igreja, responsável por genocídios no planeta inteiro, vocês vão legitimar a missão da igreja com uma disciplina? Então, à luz daquela minha singela experiência, também devo compreender que não adianta fazer uma Bíblia na Universidade de Chicago. Se o tradutor pensar com cabeça de crente, de teólogo e de igreja, vai dar isso aí. Uma tradução que não espelha o que está escrito no texto hebraico. O que não ajuda em nada ninguém a compreender nada do texto traduzido. Não posso aprovar. E mais do que não aprovar, devo, diante de minha consciência, reprovar. Se você gostou, clique no joinha, comente, compartilhe, clique no sininho para todas as notificações e considere fazer parte do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.